Bom dia irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa manhã, amém? Que bom poder compartilharmos a palavra de Deus, que bom poder estarmos aqui no culto da manhã para adorarmos ao Senhor Jesus, aquele que é o Senhor da vida, aquele que é o Senhor da história, aquele que é o Senhor de todos os tempos, aquele que se revela todos os dias, todos os momentos, a humanidade. E você está aqui porque em algum momento você percebeu por meio do Espírito Santo que existe um Deus que é verdadeiro, um Deus que é santo, um Deus que é o Criador de todas as coisas e Ele te tocou de tal maneira que você está aqui para adorá-lo e para bem dizer o seu santo nome. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de forma bem breve, até porque o período da manhã é um período meio curto, então quem prega de manhã já sabe que tem que correr. Mas eu gostaria de falar hoje com os irmãos a respeito de uma data que é tão especial e tão importante para o pensamento cristão, para o cristianismo, que é a respeito da reforma protestante. Não sei se o pessoal lá consegue colocar o slide. Eu gostaria de falar sobre a reforma como nossa pedagoga. O cristão contemporâneo, ele precisa aprender com a história do passado. Ele precisa aprender com os acontecimentos e com as revelações que foram feitas pelo nosso Deus e com os eventos que ocorreram na história, para que de alguma forma a gente consiga evitar alguns erros que eles cometeram lá no passado. Então eu gostaria de tratar desse tema e com base nisso, eu gostaria de ler o Salmo 77, do versículo 5 ao versículo 12. A ideia aqui não é expor esse Salmo, eu não vou fazer uma exposição do Salmo em si, mas é contemplar dentro desse Salmo o coração de Davi como aquele que relembra fatos que ocorreram no passado e no estado em que ele se encontrava de angústia, ele consegue perceber que os acontecimentos que aconteceram anteriormente trazem a ele esperança, amém? Diz o seguinte, Salmo 77, versículo 5 ao 12. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou eles as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é a enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, mas eu me lembrarei, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade e meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos, amém? Louvado seja o Senhor, ó Pai, pela tua palavra. Tua palavra é digna de confiança, toda a credibilidade é digna de aceitação. O Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Deus que se revela na história. E nós contemplamos, ó Deus, tantos acontecimentos, tantos feitos do Senhor. E nós fazemos a oração de Davi nessa manhã, a oração da família de Azaf, perdão. Nós fazemos essa oração dizendo que nós lembraremos dos feitos que o Senhor fez lá na antiguidade, aquilo que o Senhor revelou aos homens que foram usados pelo Senhor. E que isso traga esperança aos nossos corações. E que de alguma forma, esses acontecimentos, ó Pai, nos ensine algo a respeito da verdade do Senhor. A respeito da nossa origem cristã, da nossa história como igreja. No nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, então eu quero falar da reforma como a nossa pedagoga. O slide, por favor. É, como eu falei, Deus, Ele é um Deus que se revela na história. Eu fiz ali, brevemente, uma linha do tempo, não dá pra, não vai dar pra, pra enxergar muito bem. É, falando a respeito dos acontecimentos que ocorreram e que chegou até a história que nós conhecemos. E ao evento que nós conhecemos como a reforma protestante. Primeiro século, iniciando com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Dono, o nosso Rei, que se revelou, que veio aqui nessa terra, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia. Daí em diante, vários outros eventos, é claro que aquilo ali é só um resumo dos acontecimentos que ocorreram até a reforma protestante. Mas eu gostaria de citar alguns, apenas pra gente ter uma ideia do que que estava acontecendo anterior a isso. É, então nós temos a morte e ressurreição de Jesus, ano 30, ano 33, começa então uma perseguição ao livro de Atos. Ele vai falar a respeito dessa perseguição aos cristãos. Então, muitos são mortos de forma muito cruel pelo Império Romano. É, no ano 312, lembrando que essas datas, elas não são uma data, é, uma data exata, mas é só pra gente se situar. É, então, no ano 312, aproximadamente, Constantino, ele se converte ao cristianismo, e então o cristianismo, ele se torna a religião oficial do Império. Isso foi muito bom, porque a perseguição cessou, mas por outro lado, é, ocorreram outras questões que foram muito difíceis pro cristianismo. Por quê? Porque começaram a surgir algumas superstições, é, o sincretismo religioso, algumas misturas de religiões que se aderiram ao cristianismo. E aí surge, então, o culto a Santos, é, surge as missas que são feitas e passam a ser feitas em latim, que era a língua oficial do Império. Isso, por volta do ano 600, aproximadamente. 610, Bonifácio, ele, terceiro, assume o posto de Papa. Então, nós temos, a, a, o início do Papado. Ano 1190, começa, então, o início da venda de indulgências, onde é vendido o perdão dos pecados. Ano 1287, começa a ser proibido a leitura da Bíblia para as pessoas simples. E aí, em 1517, ocorre, então, a, o evento que nós conhecemos como a Reforma Protestante. No dia 31 de, de outubro de 1517, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, para, é, contrapor as ideias da igreja católica. A forma como a igreja estava, é, sendo, vivendo naquele momento. Nós sabemos, irmãos, que, a partir do século XVI, as relações políticas, sociais, religiosas, elas eram bastante complexas. A igreja católica, ela já era, a, ela não era mais a única a dar a sua visão de mundo. Na verdade, meus irmãos, diante da, dos ideais de humildade cristã, é, a igreja católica vinha gerando muitas críticas. É, e esse movimento de crítica à igreja católica, ela é chamado, como eu falei, de Reforma Protestante. A Reforma, ela foi um grande acontecimento histórico, que deve ser, por nós, é, considerada como um grande movimento, é, que deu início, então, a, a, a um olhar diretamente para as Sagradas Escrituras. A um retorno ao caminho das Sagradas Escrituras. Então, algumas questões que estavam acontecendo ali naquele momento, eu gostaria que colocassem um slide ali, por gentileza. É, pode passar. Só para a gente ter uma, uma noção do que que, pode passar, do que que estava acontecendo, é, naquele período. Papado era visto como potência religiosa, havia uma corrupção generalizada na política, na economia, havia uma carência espiritual muito grande, uma punição severa aos opositores da igreja, ou seja, aqueles que se levantavam para se opor à igreja católica. Havia um paganismo que estava, é, de, de forma tão crescente, até mesmo dentro da igreja. E, também, uma das questões que estavam ocorrendo ali, era a venda de cargos e poder. Apenas para a gente ter uma noção do que que estava acontecendo. E, diante disso, Martinho Lutero, ele, ele demonstra uma grande insatisfação e escreve a que nós conhecemos como 95 teses. É interessante entender que Lutero, ele não trabalhou sozinho, né? Este foi um marco que ficou conhecido como um evento principal, assim, da reforma. Mas, anterior a Martinho Lutero, outros nomes já haviam surgido como oposição à forma que a igreja vivia. Como nós podemos citar, John Wycliffe, na Inglaterra, anterior a Lutero, ele percebeu a forma que a igreja estava vivendo naquela época. E, então, ele, é, entendeu que, para as pessoas mudarem, para a igreja mudar, eles precisavam voltar nas escrituras. Então, ele faz a tradução da Bíblia, do latim e, para o inglês. Muitas pessoas se convertem. Nós temos, é, John Huss, na Boêmia, que ele foi preso e torturado, também, por se opor à igreja. Ele foi queimado vivo pela, é, inquisição católica. Há um, um ponto interessante, um evento interessante da vida de John Wycliffe, é que dizem que ele profetizou, a, John Huss, ele profetizou a, a vinda de Lutero. É, quando ele estava sendo morto e sendo queimado, ele diz, olha, hoje vocês estão matando um ganso. É, mas, posteriormente, vai surgir uma águia e vocês não poderão matá-la. Ele disse que, cem anos, iria surgir alguém, iria se levantar alguém que iria, é, a, se opor, também, à igreja e ele não poderia ser parado. E ele estava se referindo, dizem alguns escritores, a Martinho Lutero. Outros nomes importantes da Reforma Protestante foi João Calvino. Posterior, ou na, 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 na mesma época de Lutero, um francês de uma mente, é, podemos dizer uma mente brilhante da Reforma. É, o grande sistematizador das doutrinas da Reforma, é, ele instituiu o aconselhamento pastoral, criou a academia para treinar missionários para o mundo todo. E um evento interessante que eu descobri esses dias pesquisando, que, inclusive, a, João Calvino, ele, a, quando criou a academia para treinar alguns missionários, ele treinou, nessa época, 14 missionários que foram enviados para as terras brasileiras. E esses missionários, eles foram mortos aqui, eles foram martirizados aqui na terra brasileira. O Brasil, ele estava vivendo ali a fase de descobrimento, a, de colonização e etc. Ah, ele é um nome importante, ele escreveu alguns materiais que são muito importantes para nós, para o pensamento cristão. É, inclusive, as institutas que, se você puder ler as institutas de Calvino, é um material excelente para pensar, é, a respeito do Evangelho, nós temos Martin Busser, um grande pensador cristão, nós temos Felipe Melanchthon, o grande reformador, é, que, junto com Calvino, com Lutero, é, durante, é, naquele período, eles deram início, então, à Reforma Protestante. E essa construção teológica de Martinho Lutero e desses outros pensadores, é, da época, ali, do século XVI, eles deram origem ao pensamento que nós conhecemos hoje como, as cinco salas. Somente as escrituras... Somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória ao nosso Deus. E, isso, é, é, um, deve ser um pensamento que deve estar intrínseco no nosso coração, a nossa mente, porque, é, isso, pensado por eles, deu início ao retorno à centralidade do Evangelho, à centralidade de Jesus. É claro que essa expressão, irmãos, apenas por curiosidade, essa expressão latina, ela é uma expressão clássica, ela não foi usada pelos reformadores, isso foi uma construção que foi feita a partir do século XX, mas, as doutrinas que estão envolvidas dentro desse eixo, pertencem à Reforma Protestante, porém, essa expressão não. Então, eu gostaria de falar com vocês a respeito dessas cinco proposições, que falam a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Primeiro, somente as escrituras, tendo as escrituras como a revelação suficiente, inerrante e infalível palavra de Deus. Essa expressão, ela foi considerada pelos pensadores como o princípio formal que dá substância a tudo mais. Por quê? Porque, para nós cristãos, tudo parte desse ponto, irmãos, da autoridade das escrituras, da autoridade, da exclusividade absoluta das escrituras. Por quê? Porque nós entendemos que a Bíblia, ela é o registro inerrante, infalível, 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 ela é a revelação de Deus, o registro inerrante e infalível da Palavra de Deus. Ela é a revelação exata da pessoa de Cristo, Jesus. Isso quer dizer que ela está acima de qualquer coisa. Ela está acima, inclusive, da igreja. Por quê? Porque é a Bíblia que é o elemento norteador da fé cristã. E foi isso que foi pensado por eles. Um ponto aqui a se pensar, irmãos, por exemplo, é a tradição. A tradição, ela é ruim ou é boa? Ela é ruim e ela é boa. Estou brincando. A tradição, ela é boa. Ela é boa. Mas seja ela cultural, religiosa, familiar, ela não pode estar acima das escrituras. Ela não pode estar acima das escrituras. Quando elas estão acima das escrituras, então a nossa visão cristã, ela deve ser repensada. Ela deve ser repensada. Lembrando que o próprio Jesus, ele nunca condenou as tradições pelo simples fato dela ser uma tradição. Na verdade, nas escrituras, nós encontramos ênfase e críticas à tradição. O próprio Jesus, ele faz críticas à tradição dos saduceus e fariseus. Lembram? Quando Jesus, ele diz que as tradições estavam se opondo às escrituras, elas estavam sendo colocadas acima das escrituras. Daí, nesse caso, a gente precisa repensar e ela deve ser rejeitada. Nós encontramos também um ponto positivo a respeito das escrituras nos escritos paulinos. Em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, então, irmãos. Estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo, ele recomenda aos seus leitores, aos seus discípulos, aguardar as tradições. Mas sempre lembrando que elas não podem se opor às escrituras, nem estar acima das escrituras. No evento que nós conhecemos como Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele se opõe à igreja e os reformadores também se opõem a essa visão eclesiástica de colocar a igreja acima de qualquer coisa. Quando ele é chamado, por causa dos seus escritos, na dieta, na cidade de Ormes, no ano de 1521, ele é convocado para comparecer e se retratar. Na verdade, ele deveria tirar as ideias que ele havia escrevido a respeito da palavra de Deus. Porque ele estava colocando a palavra de Deus e Deus, Jesus, acima de todas as coisas. Diante disso, Lutero, ele pede um tempo para pensar e no dia seguinte, ele volta na dieta de Ormes novamente e ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, Essa é uma frase citada por Lutero, é uma frase bem conhecida no meio cristão e ele se posiciona, tendo a palavra de Deus e mantendo a sua posição da palavra de Deus como a que está acima de todas as coisas. Não acima do próprio Deus, porque ele é o autor das escrituras. E por outro lado, irmãos, nós devemos compreender também algo muito importante, que somente as escrituras não significa a não aceitação de outras autoridades. Não significa dizer que agora a Bíblia é a autoridade máxima e a gente vai sair por aí sendo rebelde às autoridades, se opondo às autoridades. Não, não é isso. Inclusive, se ela não é, por exemplo, em relação à política, se você não tem um político, não tem o mesmo pensamento que o seu, se ele não tem o mesmo pensamento, as mesmas ideias que a sua, você não precisa ser um rebelde, você não precisa se opor contra uma autoridade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas somente as escrituras significa a aceitação dela como a revelação, como eu disse, como autoridade, como infalibilidade, inerrante e suficiente palavra de Deus. E tudo isso parte desta cosmovisão. E nós podemos entender isso, por meio das escrituras, que a nossa visão, ela não deve, nossa visão deve submeter as escrituras e não as escrituras submeter a nossa visão. Inclusive, a teologia, a teologia ela deve se submeter, né, às escrituras e não às escrituras à teologia. A teologia, ela tem como propósito de nos ajudar a entender as escrituras. O culto, ele deve ser de acordo com as escrituras. O que que a Bíblia nos ensina sobre o culto? A nossa pregação, ela deve ser a serva das escrituras. A nossa pregação, ela deve ter como base as próprias escrituras. Inclusive, o discípulo Lucas, ele usa uma expressão chamado de diáconos, ou seja, servos, nós somos servos da palavra de Deus. Na construção de qualquer ideal, que tem por fim, uma compreensão mais adequada, séria e profunda da palavra de Deus. Tudo aquilo que pensamos, irmãos, tudo aquilo que nós refletimos, deve ser permeado pela palavra de Deus. Deve ter como fim único, a palavra de Deus. Eu citei aqui João Calvino, e ele diz algo muito interessante a respeito, até mesmo dos seus inscritos. Ele diz o seguinte, importa em tudo quanto exponho, recorrer ao testemunho das escrituras, que aduso para ajuizar da procedência do que escrevo e afirmo. E o que João Calvino estava querendo dizer, era o seguinte, eu estou escrevendo, mas o que eu escrevo, só terá validade, se estiver de acordo com a palavra de Deus. Não sei se vocês já leram a respeito das confissões, temos a confissão de Westminster, temos a confissão gaulesa, que não é tanto conhecida, mas pesquisem depois, e se vocês puderem ler, é muito interessante. A confissão gaulesa, que não é, foi escrita por João Calvino, e ela não é muito conhecida, nem muito difundida hoje em dia, mas diz no capítulo 5 algo muito interessante, diz que concluímos, que nem a antiguidade, nem os costumes, nem a maioria, nem a sabedoria humana, nem julgamento, nem prisões, nem leis, nem decretos, nem concílios, nem visões, nem milagres, podem se opor a santas escrituras. Ao contrário, todas as coisas devem ser examinadas, reformadas e regulamentadas pela palavra de Deus. Nesse sentido, amados irmãos, nós, que somos herdeiros dessa reforma, nós somos frutos disso, nós devemos olhar para ela, não como um acontecimento histórico qualquer, mas como um evento provocado pelo Senhor da história, o nosso Deus. E aí eu gostaria de reafirmar e negar, junto com os irmãos, no final de cada ponto, de cada proposição, a respeito da... somente as escrituras, eu gostaria que colocasse ali. Nós reafirmamos que a escritura inerrante, como fonte única de revelação divina, escrita única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Nós negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo, que possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale, independentemente de ou contrariando o que está expondo as escrituras, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então, você tem as Sagradas Escrituras como o mais importante na sua vida? Como aquilo que rege, quando a gente pergunta assim, ah, o que é a Bíblia? A pessoa sempre fala assim, ah, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas na prática, isso de fato, o é. E isso eu estou falando, irmãos, não apenas de a Bíblia te ensinar a respeito de Deus, mas a Bíblia nos ensinar a respeito de como nós reagimos diante das situações. De como que a Bíblia, ela fala ao nosso coração diante de uma situação. E a Bíblia, elas são relatos futuros, mas elas também são relatos históricos que aconteceram, e que isso traz paz e esperança para o nosso coração. E foi exatamente isso que a família de Azaf escreveu no Salmo. Ele lembra dos tempos antigos, aquilo que aconteceu, aquilo que os seus pais, os seus avós relatavam a respeito do Deus, da promessa. E isso enchia o coração deles de paz. Em quase todos os salmos de Davi, ele expõe o seu coração sobre aquilo que, a angústia que ele está vivendo, e no final ele sempre aponta para o Deus da salvação, o Deus da esperança, o Deus da glória. Que nós possamos ter a Bíblia como a única regra de fé e prática. Somente Cristo, é mais uma proposição da reforma. Somente Cristo como mediador, sacerdote, senhor, e tendo toda a supremacia. Os reformadores, eles apontam Jesus como uma mensagem central e unificadora das escrituras. Jesus é visto como aquele que é suficiente para a salvação do homem. E ao longo da história, inclusive na Idade Média, houve um, algo mais, foi de forma mais constante, a questão de Cristo mais alguma coisa. Cristo mais as penitências. Cristo mais os dízimos. Repare, eu não estou dizendo que dízimo não é bíblico. Não é isso que eu estou querendo dizer. Dentro do nosso pensamento cristão, as nossas, esqueci o termo usado, as ordenanças, a ceia, o batismo, eles fazem parte, mas Jesus é o ponto central. Então, todas as vezes que você diz, tipo, Cristo mais alguma coisa, isso não condiz com o Evangelho. Cristo mais guardar o sábado. Cristo mais rezar algum santo. Cristo mais alguma coisa. Isso não condiz com o Evangelho. Isso ocorreu muito. Isso ocorre nos dias de hoje também. Por isso que nós precisamos pensar na reforma, no evento da reforma, como a nossa pedagoga. Como alguém que vai nos instruir também e vai nos mostrar aquilo que está acontecendo hoje, de que forma que nós devemos agir. Cristo mais as penitências. A gente sabe que a doutrina romana das penitências foi uma das maneiras pelos quais a supremacia de Cristo e na salvação, ela foi obscurecida. Ela foi obscurecida. Então, surgiu venda da salvação, venda de perdão dos pecados, venda de relíquias poderosas, como o fio de barba dos apóstolos, o manto de Elias, o osso de algum santo e por aí vai. Naquela época também surgiu Cristo mais a participação nas atividades eclesiásticas. O ensino bíblico para os reformadores é muito claro, que a nossa salvação, não é pastor Jean? Ela é inteiramente obra de Cristo. Ela é inteiramente obra de Cristo Jesus. É importante a gente entender, irmãos, que o cristianismo, ele não é apenas, antes de ser qualquer coisa, antes de ser uma religião, antes de ser um pensamento, ele é uma pessoa. Ele é Jesus Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos. De cristãos. O próprio Jesus, ele deixa registrado no Evangelho, nos Evangelhos, a respeito dele mesmo. Porque a Bíblia, ela fala a respeito de Jesus. Ela aponta para Jesus. Lucas deixa registrado em cores vivas, uma cena preciosíssima. Quando, na conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emmaus, diante de uma perturbação de coração, que eles se encontravam naquele momento, por causa do acontecido, a morte de Cristo Jesus. E aí Jesus chega com eles e diz, olha, como vocês têm dificuldade de compreender e de crer em tudo o que os profetas disseram ao meu respeito. E aí Jesus continua dizendo, porventura não está escrito que o Cristo iria padecer, morrer e ressuscitar. E ele faz ali uma exposição para os discípulos, relatando tudo aquilo que estava escrito a respeito dele anteriormente. Jesus, ele cita em Lucas do capítulo 24, do 44 ao 45, as leis de Moisés, os profetas e os salmos, que estava, que relatavam a respeito dele. A Bíblia aponta para Jesus. É por isso que os reformadores, eles disseram, somente Cristo. Somente Cristo salva. Por quê? Porque é Cristo que intercede por nós. Ele que é o nosso único mediador. Cristo é o nosso sacerdote perfeito. Aquele que apresentou o perfeito sacrifício diante do Pai. E por isso que nós temos o perdão dos nossos pecados. Então nós não precisamos pagar penitência. Nós não precisamos comprar salvação. Porque Cristo, Jesus, nos deu a salvação. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a graça e a fé. Segundo as escrituras, amados irmãos. Cristo é quem leva as nossas cargas, conforme Gálatas do 1 ao 5. João 15. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se a videira não está em Jesus, se os ramos não estão conectados à videira, então não há vida. Porque só há vida em Cristo Jesus. Colossenses vai citar ali o hino cristológico. Citado por Paulo. Talvez era uma música que era cantada pelos cristãos da igreja primitiva. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Segundo as escrituras, amados irmãos. Nós somos justificados por Cristo ou estamos definitivamente condenados. Mortos. Somente nele somos declarados justos. Porque a graça nos justifica na justiça de Cristo. Em que você tem colocado o seu coração? Em Cristo? Ou em um desses apêndices modernos? É momento de nós examinarmos a nossa fé e ver o que nós temos crido. Se for em algum desses apêndices ou mesmo em Cristo e mais alguma coisa. Nós precisamos nos livrarmos disso. E caminhar somente em direção a Jesus. E eu gostaria de reafirmar com você. Se puder colocar ali para a gente ler junto. Que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo Jesus. O Cristo Jesus histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são o suficiente para a nossa salvação e reconciliação com o Pai. Nós negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada. E a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Cristo, Ele está acima de todas as coisas. Ele é Deus. A próxima proposição, somente a graça e somente a fé. Por questões didáticas e por questão de tempo, irmãos. E por haver uma conexão muito forte entre as expressões. Eu achei interessante juntá-las. E eu quero falar a respeito da graça e da fé. Então, a graça é reafirmar que a salvação que é somente pela graça de Deus. Negando que a salvação tenha qualquer obra humana. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu não estou querendo aqui entrar no mérito de ser calvinista ou arminiano. Tá bom? Esqueça isso. O que eu estou querendo dizer é que na época da reforma, eles apontaram para Cristo. Como sendo talvez a ênfase maior de tudo. De tudo. A ênfase maior é Cristo Jesus. E a graça, ela é o favor e merecido de Deus. Nós não podemos fazer nada para merecê-la. Nós não podemos fazer nada para desmerecê-la. Você foi salvo pela graça de Jesus. Nós fomos salvos, como diz Efésios, por meio da graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É um presente de Deus. Você é salvo em Cristo Jesus? Você é salvo em Cristo Jesus? Nós somos salvos pela pessoa de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. A fé com uma convicção de que a salvação está além da nossa capacidade. Importante entender que na medida em que a igreja foi se distanciando da simplicidade dos tempos apostólicos, em que os cristãos partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singileza de coração, e que perseveravam na comunhão, na oração e na doutrina dos apóstolos, ela foi se amaldando a alguns padrões humanos, como nós vimos de forma muito resumida na história. E na medida em que a simplicidade do evangelho foi sendo perdida, uma ampla variedade de cerimônias religiosas foi sendo acrescentada. No século XI, houve a comercialização intensa da fé cristã pelo papado, mediante as procissões, peregrinações, indulgências, missas em favor de mortos, a compra da salvação, oferta por algum parente morto, orar por a alma de alguém que já estava morto, e também surgiu a doutrina do purgatório. Nada disso, irmãos, pode nos salvar. Nada disso pode nos salvar. Diante da doutrina da salvação pela graça, nós podemos nos render aos pés de Jesus. E os reformadores, então, vão dizer que sem a iniciativa poderosa e graciosa de Deus, todos os seres humanos estão perdidos. Sem a graça de Deus, o homem jamais poderia crer em Jesus, jamais poderíamos entendê-la de forma salvadora. Não há nada que o homem possa fazer para se achegar a Deus, a não ser que ele seja alcançado pela graça e receba a capacitação de crer em Cristo Jesus, como nós lemos em relação à graça. Nós queremos reafirmar que na salvação, somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. A obra natural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão do pecado, e erguendo-nos da morte espiritual à vida cristã. Nós negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas e estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Em referente à fé, nós reafirmamos que a justiça é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente pela fé em Cristo Jesus. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Nós negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas e estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação. Como nós já lemos, nós somos salvos pela fé, em Cristo Jesus, e nós recebemos por meio da graça. Você não pode fazer nada para merecer. E por último, irmãos, eu gostaria de tratar a quinta proposição, que é somente glória a Deus. Reafirmar, pode passar, somente glória a Deus. Deus como ser supremo e único Deus verdadeiro. Por ser o único Deus verdadeiro, Ele é o único digno de receber a nossa glória. Nós não estamos aqui porque nós queremos receber alguma coisa de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos glorificar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor, por todos os séculos e por toda a eternidade. A glória é que distingue e identifica a Deus como sendo Deus. Somente Ele é glorioso. É por isso que Martin Lloyd-Jones, ele vai declarar, glória é Deus. Glória é a suma de todas as excelências e perfeições e atributos do Senhor Deus, Todo-Poderoso. A característica suprema de Deus é glória. Ele o é em si mesmo. Sua essência é glória e perfeita, absoluta. A figura da igreja na época da reforma protestante, ela era a figura daquela época, retrata uma sociedade onde tudo dependia da igreja. E tudo orbitava em torno da igreja. A educação, a filosofia, o governo, o comércio, os latifúndios e bem como qualquer dimensão social estava atrelado à igreja. Isso colocou a igreja em evidência, ofuscando até mesmo tirando a glória de Deus. E é por isso que os reformadores, eles se opuseram às práticas religiosas e idólatras daquela época que ofuscavam a glória do Deus como o supremo Criador, como o supremo Deus verdadeiro. A Martinho Lutero, Calvino e os outros reformadores, eles deram ênfase nisso, mas Zwinglio foi o que combateu com mais firmeza essa questão da glória a Deus. Ele combateu com veemência e confrontou diretamente a idolatria da igreja, afirmando a lealdade absoluta e devida a Deus somente. E ele enfatizava o reconhecimento de Deus como soberano, como a primeira causa e o bem supremo. Sendo assim, amados irmãos, ele dizia, se você coloca sua confiança em um dos santos, você fez dele um Deus para todos os efeitos e propósitos. Não pode ser que uma pessoa deposite sua confiança em Deus e diga, confio tanto em Deus, nas Escrituras, quanto nos santos. A gente tratou a respeito de Cristo, Cristo mais alguma coisa, isso não existe no cristianismo. Para os reformadores, a glória a Deus deve ser evidenciada de forma e meios possíveis. E isso requer estabelecer um padrão e estilo de vida que glorifique a Deus e dê glória somente a Ele. A religiosidade, a vida em torno de um templo, de uma religião, de um sacerdote, bem como de liturgias e cultos, personalidades, tem sido a marca da nossa sociedade hoje em dia. Infelizmente. Buscar, satisfazer a nós mesmos, endeusando muitas das vezes a instituição e tirando a centralidade da fé cristã no próprio Deus. E tendo Deus como o centro de todas as coisas. Nós não podemos cair no erro, amados irmãos, de fazer com que a igreja seja lembrada e o Deus da igreja ser esquecido. Nós não podemos fazer e cair nesse erro de forma alguma. O culto, por exemplo, ele deve ter como fim único a glória de Deus. Talvez você não vai concordar comigo, mas o culto, ele não é para nos sentirmos bem. O culto, ele não é para sermos abençoados, ele não é para buscarmos milagres. Embora o nosso Deus seja tão poderoso que Ele pode fazer isso. Mas a finalidade do culto, ela é essencialmente, e ela deve ter como foco, a glória do nosso Deus. A glória do nosso Criador. Você já chegou na igreja assim, puxa, não gostei do louvor. Pastor Daniel escolheu as músicas. Não gosto dessas músicas. Pense sempre, o culto não é para você. As músicas que estão sendo cantadas e tocadas, não é para você. É para o nosso Deus. E se a nossa finalidade é de vir na igreja para nos sentirmos bem, então o objetivo do culto, ele deixou, ele perdeu a sua essência. Ele deixou de ser o culto para Deus, ele se tornou o culto para nós. Ele se tornou humanista. Porque ele gira em torno de nós. E o culto não é para girar em torno de nós. Ele é para apontar para aquele que é o único Deus verdadeiro, digno de louvor. A Bíblia, ela parte do pressuposto que Deus, ele é um Deus zeloso. E ele não divide a sua glória com nenhum outro ser. Tem a música, né? Que, esqueci a letra. Mas tem uma música boa. Deus não divide a sua glória, não dá a sua glória a nenhum outro. A Bíblia, ela parte, meus queridos, desse pressuposto de que Deus, ele é o Deus da glória. Ele é o Pai da glória. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós devemos pensar sempre na glória a Deus, com admiração e reverente temor. Porque Ele é o Pai da glória. Tudo o que temos, tudo o que somos, o que estamos nos tornando, o que seremos, só é possível por causa dEle. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós somos salvos por causa dEle. Estamos sendo transformados por causa dEle. E seremos aperfeiçoados quando Ele vier por causa dEle. Diante disso, eu quero reafirmar. Que como a salvação é de Deus e realizada por Deus. Tudo vem dEle. Ela é para a glória de Deus. E devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus. Sob a autoridade de Deus. E para a sua glória somente. Negamos, meus amados irmãos, que possamos apropriadamente glorificar a Deus. Se nosso culto for confundido com o entretenimento. Se negligenciarmos ou a lei ou o Evangelho em nossa pregação. Ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio ou autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. A Deus somente a glória. Somente as escrituras. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. Somente glórias a Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que a reforma seja como a nossa pedagoga. Amém? Louvado seja o Teu nome, Senhor. A Ti somente o louvor. A Ti somente a glória. Pelos séculos dos séculos. Nós queremos relembrar como a família de Azaf escrevendo o Salmo 77. Nós queremos relembrar o que o Senhor fez nos tempos passados, na antiguidade. Oh, Senhor. Que não venhamos cometer os mesmos erros da igreja no decorrer do século. Dos séculos anteriores. Nós queremos ter nessa contemporaneidade, Senhor. A Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Como a que rege as nossas vidas. Nós queremos ter como igreja. O Cristo Jesus. Aquele para qual as Escrituras apontam como o único Salvador. Como o único Senhor. Como o Supremo. Como aquele que é digno de glória e de honra. Nós queremos crer, Pai. E afirmar. Que o homem, ele é salvo pela graça do Senhor. Pela fé em Cristo Jesus. Como diz a Tua palavra, o justo viverá pela fé. Ele viverá por permanecer fiel aos Teus ensinamentos, aos Teus decretos. Nós queremos afirmar que somente ao Senhor. A glória. Pelos séculos dos séculos. Que sejamos uma igreja vibrante. Que pensemos sempre, Senhor. No Senhor. E tenhamos o Senhor como centro do Evangelho. Como centro da nossa vida. Como centro das nossas decisões. Como centro das nossas escolhas, Pai. No nome de Jesus. A Ti somente. O louvor e a glória. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.